Se virar agora, né, a equipe do Foz Cataratas, todo mundo passando, ó, vamos ver. Olha o giro pro gol! Gol! Do Foz Cataratas Malcom, número 96. Bola esticada, levou o Doglinhas, bateu cruzado, olha o gol! Gol! Gol do Muarama! Doglinhas é o nome da fera, mas o gol foi do Lucas mesmo, ele bateu antes da bola entrar. Aí a falta na saída da bola pra trás, a batida pro gol! Gol! O Pedro Beraldo para o Foz Cataratas! E funcionou a jogada em seda na falta, hein? Dois pro Foz Cataratas, um pro Muarama, restando 54 segundos. Fez o giro, foi pra trás ali o Raul. Roubada de bola, vem embora o Muarama, rapidinho, bola na direita, pintou. Colocou, em cima a defesa do goleiro, o Del Duque com o pé direito, uma bomba! Ficando laicar o jogo, hein? Transição rápida da equipe do Muarama. Mas foi chegando, hein? No Totó. Ali ele dá um tapinha pro Alex. Esticou, toca bonito o Muarama. Ali a bola sobrou pro Lucas pro gol, que defesaça do Del Duque! Com o pé direito, agora eu posso falar, o goleiro esmirilhou!